Ai Mulher Descendo Vai meninas Então já que você desceu Agora dê uma empinadinha E dê uma empinadinha Me pirraçando manhinha E dê uma empinadinha Me pirraçando manhinha E venha dê uma empinadinha Me pirraçando manhinha E dê uma empinadinha Quebra mulher Se bicada vai 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 Mas o meu sonho está matendo E ela tá descendo O meu sonho está matendo E ela tá descendo Desce mulher Vai meninas Vai Então já que você desceu Agora dê uma empinadinha Dê uma empinadinha Me pirraçando manhinha E dê uma empinadinha Me pirraçando manhinha Dê uma empinadinha E me pirraçando manhinha Agora desce mulher Desce mulher Vai 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 descendo Vai 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 descendo Vai E vai descendo E na frente do paredão Ela tá descendo Vai E vai descendo Vai Quebra Desce Desce menina Vai 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 descendo Vai E vai descendo Vai E vai descendo Vai Quebra A chibicada Vai Quebra A chibicada Vai E vai que vai que vai Quebra 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 Vai Na frente do paredão Ela tá descendo Alegria Gente Energia positiva Todo mundo com a mão pra cima Vamos que vamos Alegria Olha o balanço Vai Mão pra cima Bem em cima Vai Embaixo Todo mundo fazendo Bem em cima Vai que vai que vai Vai Toma E o que você quer e você gosta Pode ser de frente e você gosta O que você quer e você gosta De que mulher É chaca Chaca na muçaca na muçaca Chaca na muçaca na muçaca Chaca na muçaca Toma mulher Toma mulher Toma O que você quer e você gosta Pode ser de frente e você gosta O que você quer e você gosta De que É chaca Chaca na muçaca na muçaca Chaca na muçaca na muçaca Ai menina O que você quer Eu vou te dar, vou te dar carinho, amor e atenção Escute, amorzinho, não tô brincando não Vou te dar carinho, amor e atenção Escute, amorzinho, eu não tô brincando Vem comigo, fogo, marzinho, vai que vai Toma o que você quer e você gosta E pode ser de frente feminina O que você quer e você gosta de queimar É chaca, chaca na buxaca na buxaca Toma mulher, toma mulher, toma mulher O que você quer e você gosta Pode ser de frente e você gosta O que você quer e você gosta de queimar É chaca, chaca na buxaca na buxaca Chaca na buxaca na buxaca Chaca na buxaca, quebra, vai Todo mundo fazendo passinho Vamos que vamos, vamos que vamos Alegria, alegria, energia positiva, vamos Vai que vai que vamos E toma o que você quer e você gosta Pode ser de frente e você gosta O que você quer e você gosta É chaca, chaca na buxaca na buxaca Chaca na buxaca na buxaca Vai, toma menina, toma menina Vai, toma menina Eu também gosto Ariba, abarro Ariba, abarro Eita, todo mundo fazendo Embaixo e em cima Todo mundo, alegria Chibicada vai Olha o balanço, e mão pra cima E mão pra baixo Todo mundo, todo mundo fazendo Todo mundo fazendo passinho Vai que vai que vai Toma Alegria, 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 gente Agora vamos é lembrar Tempo da Codeba Marina da Penha Clubes oficiais Rock em Rio É de 10 Quem lembra? Quem lembra? Pelourinho de Nazaré Ai, tempo bom Tempo maravilhoso Lagoa Mar Estação da Cerveja Malagreta Malagreta Que é este Bahia Agora vamos lá na cinzala do Barro Preto Eita, que minha vó adorava A minha vó se acabava toda Quebrava tudo Tempo bom Tempo maravilhoso Só quem viveu sabe Que eu tô falando Só quem viveu Mexe dança, gente Mexe dança, meu povo Simbicada Homenagem Ao nosso pagode retrô Onde tudo começou Todo mundo vai de suingão Suingão, suingão Todo mundo vai de suingão Quer, quer, quer pra vai E a galera vai de suingão Vamos quebrando Todo mundo vai de suingão Suinga Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Chegou verão É tentação Banho de praia Sol e paixão Chegou verão É tentação Banho de quebra Galera vai Suingão, suingão Quer, 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 quer pra vai E quebrando vai A galera vai de suingão Suingão, suingão Todo mundo vai de suingão Quer, quer, quer A galera vai de suingão Suingão, suingão, suingão Todo mundo vai de suingão E tem quebrando vai A galera vai de suingão Eita Todo mundo vai, suigão, suiga, vai Deixa o bichão do povo, suíque gostoso, que faz alegria Deixa o grubão se envolver, seu corpo mexer a solução dos problemas Deixa o bichão do povo, suíque gostoso, que faz alegria Deixa o grubão se envolver, seu corpo mexer a solução dos problemas Todo mundo pega, vai, vai, vai Pega na cabeça, vou na cabeça, pega na cabeça Deixa a alegria entrar Olha que esqueça os problemas, pega na cabeça Pega, 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 pega Olha que deixa a alegria entrar Olha que esqueça os problemas Ai, ai, maninha, passa, passa, vai Bota a mão na cabecinha Ai, ai, maninha, rrrra E bota a mão na cabecinha Todo mundo pega, 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 vai Pega na cabeça, vou na cabeça Pega na cabeça, deixa a alegria entrar Pega na cabeça, pega na cabeça Olha que esqueça os problemas Pega na cabeça, pega na cabeça Pega na cabeça, deixa a alegria entrar Pega na cabeça, pega na cabeça Esse é o swing da chibicada Segura, empurra, vai Esse é o retro mais dois solos da chibicada Eu adoro, hein? Ai, bonito, no balanço Todo mundo, vamos que vamos, vai Swing é esse que faz a galera se divertir, se agitar Sua chibicada, mãe, eu vou te conquistar Tem bordão de viola, meu grupo é quente, o sono do tambor E só que enrola muita paz, enrola muito amor E se bora, minha gente, vamos todos dançar Passa sempre que eu digo, não faço, que eu passo, já não se rola Esse som é pesado, se bora, meu povo Se dera com a gente, se dera a prender E todo vai mexendo, vai Olha mexer Mexe, meninas, vai Mexe, galera, vai Todo mundo vai, vai Olha mexer Mexe, mãe Mexe, mãe Vai no chão agora, vai, vai Olha no chão, chão Vai no chão, vai no chão Olha, todo mundo vai, vai Olha no chão Todo mundo vai no chão No chão Olha o swing, quebra, papá Joga pra cima, galera Eita Olha o balanço Quebrano Alegria É coisa de maluco Perfeita a simetria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Corpo de criança, jeito de mulher Todo mundo sabe muito bem o que ela quer Porque mulher E eu não sei viver sem teu amor, não sei A vida inteira eu te próprio em paixão Eu não sei viver sem teu amor, sei não Agora é só viver sem moção, Manuela Oh, Manuela Você mexeu, mexeu, menina Vai no mexeu O meu coração bateu, bateu, bateu E piquei, era todo seu amor Manuela Olha, você mexeu, 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 mexeu O meu coração bateu, bateu, bateu Pode vir que era todo seu amor Seu, só, seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Seu, só, seu, só, seu Vamos cair na quebradeira, vai Quer tanto, quer tanto, quer tanto, quer tanto, quer tanto Falando, vai, vai, vai Vem, meninas, quebra, quebra, quebra Vai descendo, vai Eita Rala, 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 rala A boca na latinha negona Ralando, ralando Bota a mão, bota a mão Olha que mão na cabeça Mão na cabeça Bota a mão na cabeça, gente Bota a mão na cabeça, galera Vai, ralando, vai, ralando, quebra, vai Olha que rala, 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 rala Vem, rala, 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 rala A boca na latinha negona Vai, ralando, vai Descendo, quebrando Olha, segura a danadinha Vai descendo, vai, vai Vem, ralando, vai, quebrando Vai, vai Olha na boca na latinha Degona Segura a danadinha Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo sambando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Olha, cheguei, cheguei Bota a mão na cabeça, vai, vai Olha, joga a mão na cabeça Deixa, deixa, deixa A mão na cinturinha Deixa a mão Olha, joga a mão na cabeça Deixa, deixa, deixa A mão na cinturinha A mão Deixa a mão Ei, a swingueira tá gostosa, tá demais Todo mundo vem sambando e vem pedindo mais A chibicada tocar aquela dança É uma delícia Deixa todo mundo babar A swingueira tá gostosa, tá demais E todo mundo vem sambando e vem pedindo mais A chibicada tocar aquela dança Quero ver todo mundo babar Joga a mão Joga a mão Joga a mão Joga a mão na cabeça Deixa, deixa, deixa E com a mão na cinturinha Deixa a mão Oh, mão na cabeça Deixa, deixa, deixa Oh, na cinturinha Pão na cabeça Oh, na cinturinha vai Pão na cabeça Deixa, deixa, deixa Vem na cinturinha Vem na cinturinha Vem na cinturinha Vem na cinturinha Eita, swingueira, swingueira Oh, vai, vai Ei, chibicada retrô E é quebradeira na ponta do pé E samba é gostoso Vem ver como é E mexe gostoso Vem pro seu pai Mas a parada é o sinistro Joga a mão esquerda lá na frente Com a outra, né? Vem galera, vai Vou te mostrar como é Vem quebrando Vem sambando Vem quebrando Vem sambando Vem quebrando Vem sambando Samba é gostoso assim Vem quebrando Samba Quebrando Samba Quebra, gente Vai Que, 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 quebra Vai Que, 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 quebra Vai Quebra Quebra Samba É gostoso assim Quebrando Samba Quebra Vai Samba Quebrando Swinga Papá E é quebradeira na ponta do pé Samba é gostoso Vem ver como é E mexe gostoso Vem pro seu pai Mas a parada é o sinistro Joga a mão esquerda lá na frente Com a outra na cabeça Vem quebrando Vem bebê Vem quebrando Vem sambando Vem quebrando Vem sambando Quebra Samba Samba É gostoso Asim Samba É gostoso Asim Que, que, quebra Samba Quebra Samba 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 E é gostoso Asim Quebrando Samba E é gostoso assim Esse é o retrô da Chibicada De um jeito diferente Que a gente gosta, que a gente ama Chibicada é gostoso Atualizou, bebê Chibicada, vai! Vai que vai que vai! Entrou na minha mente Perfeita a ensinação Sensualizando no rolê Apaixonadamente O jeito que se faz Sua sentada atualizada Eu vou pedindo mais Eu gosto quando joga assim Rebolando por cima de mim E não para ficar gostosinho Desse jeito vai matar o prejinho Quando joga assim Rebolando por cima de mim E não para ficar gostosinho E olha o que é Senta, mulher! Sentada, atualizada Essa raba é brava Faz cada parada Sentada, atualizada E essa raba é brava Senta, mulher! Senta, mulher! Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando Vem sentando, menina, vai! Vai sentando, mulher! Senta, 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 senta Vai sentando, menina, vai! Vai sentando, mulher! Senta, mulher! E o voz quando joga assim Rebolando por cima de mim E não para ficar gostosinho Desse jeito vai matar o prejinho O voz quando joga assim Rebolando por cima de mim E não para ficar gostosinho Olha o que é que ela faz Sentada, atualizada Essa raba é brava Faz cada parada Sentada, atualizada Essa raba é brava Vai, senta, mulher! Vai! Sentada, atualizada Essa raba é brava Senta, vai! Senta, vai! Senta, 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 senta Vai sentando, menina, vai! Vai sentando, menina, vai! Senta, menina, vai! Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando Olha o que é que ela faz Vamos que vamos, alegria gente Vai começar aquele poporri que a gente adora Que a gente come água, que o bicho pega Chibicado oficial, vamos que vamos, vamos que vamos Tô me sentindo carete, ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da cita da malvada, da rica da malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente, falando e decente Bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de malrenta No vidinho você faz, vai quebrando Eu gosto quando você joga, com saudade perigosa A gemelinha é bom demais E eu gosto quando você senta, vai, vai, vai Vai sentando mulher, vai sentando Olha, eu gosto quando você joga, com saudade perigosa A gemelinha é bom demais Alegria Vamos dançando Energia Eita Vamos comer água, hein É até amanhã de manhã O pau caiu Eu tô me sentindo carente Quando o cita da cita da cita da cita da malvada, da rica da malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente, falando e decente Bota, vai, bota, vai meninas Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta, com essa cara de malrenta Meu beijinho você faz, vai, vai, vai que vai E eu gosto quando você joga, com saudade perigosa A gemelinha é bom demais Quer, 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 vai, vai Eu gosto quando você senta, vai, 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 vai Vai sentando, vai meninas, vai sentando E eu gosto quando você joga, com saudade perigosa A gemelinha é bom demais Eita, xibicada, vai, alegria Rá, separa Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Rá, xibicada oficial Alegria, energia, positiva Vamos que vamos Diz que o coração gelado e não faz emoção Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe e bandido, logo eu e seriente Em menos de uma semana, ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente Senta, vai, vai Senta, dona, senta, dona, senta Olha aqui, fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Senta, 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 vai Senta, senta, vai, vai Fala que é sem sentimento Mas quando senta, ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai, carica Carica Xibicada Senta, mulher Senta, mulher Senta, dona, senta Senta E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Alegria, gente Separa Vamos que vamos Olha aqui, fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Senta, paixona Senta, paixona Senta, paixona Eita Olha aqui, fala que é sem sentimento Quando senta, senta, senta Vai, vai, vai Quebrando Vai, vai Separa Balança Pro lado Pro outro Todo mundo Balançando E mão pra cima Xerão Essa menina é um puro Olha aqui, joga a mãozinha pro alto E vai, 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 vai Essa menina é um puro Olha aqui, joga a mãozinha pro alto Todo mundo vai E no bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Termina gostosa no bicho Ela gosta rebola no pequenita Escuta a batida do nada Ela vira Dançarina Ela tá doida, tá sem tá Tá doida pra sentar Senta, senta, meninas, vai Doida pra sentar Vai Todo mundo Todo mundo Vou provocar, vou mexer Vou instigar Vou provocar, vou mexer Doida pra sentar Quebrando Vai, vai Doida pra sentar Vai Tá doida pra sentar Vai 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 O nome da banda é Chimica Olha, chego na minha cama Com uma rádio bandidona Quando a ideia Cuidado não se apaixona Para o que era treinado E só se roubeu uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo Refrego Isso não Tô entendendo nada A malva dona sentou Ainda Vai, meninas, vai Chamou no bota-bota Botadinha saliente Chamou no bota-bota Botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que bota da louca Que bota da diferente Lá chamou no bota-bota Botadinha saliente Chamou no bota-bota Botadinha saliente Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que bota da louca Que bota da diferente Chegou também a cama com uma raiva de dó Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se movia uma vez O que aconteceu? Ela tá querendo refeio Isso não, tô entendendo nada A malvada não aceitou, ainda ficou apaixonada Ela chamou no bota, bota, botadinha saliente Chamou no bota, bota, botadinha saliente Botei de latim, botei atrás e na frente Que botada, Luca, que botada é diferente Ela chamou no bota, bota, botadinha saliente No bota, bota, botadinha saliente Botei de latim, botei atrás e na frente Que botada, Luca, que botada é diferente Eita! Vamos que vamos, vamos que vamos Alegria!